Nós vamos agora voltar para a Polícia Federal e vamos falar sobre as investigações a respeito dos ataques antidemocráticos aqui em Brasília. A Polícia Federal avança na apuração sobre a participação dos chamados kids pretos e não estamos falando de uma boy band dos anos 80, não. A gente está falando de um grupo que tem grupos de WhatsApp e que poderiam ter participado da destruição aqui na Esplanada dos Ministérios. A investigação, como apuramos eu e o nosso produtor da CNN Brasil, Elijonas Maia, não se limita apenas à destruição da Esplanada, mas também a eventos anteriores e posteriores. A apuração investiga se integrantes do grupo tinham como objetivo promover o estado de caos no país, que permitiria a decretação de um estado de defesa que levaria a um golpe de Estado. Para explicar com maiores detalhes, eu e Elijonas fizemos uma arte no bastidor do CNN. Coloca na tela, comandante Edu. Quem são os kids pretos? São uma tropa de operações especiais do Exército Brasileiro, que tem como símbolo principal a utilização de um gorro preto. Por isso que são os kids pretos. Temos como exemplo de egressos do grupo, por exemplo, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Temos o general da reserva Ridalto Fernandes, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal. E até mesmo hoje deputado federal Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde. Segundo integrantes da Polícia Federal, alguns egressos do grupo ainda possuem um grupo de WhatsApp, nos quais eram compartilhados conteúdos golpistas. A investigação da Polícia Federal se divide em três fases. A primeira remete a dezembro do ano passado, quando a Polícia Federal identificou três infiltrados na tentativa de invasão da Polícia Federal em Brasília. A polícia também apura se a bomba colocada nos arredores de Brasília tem ligação com o grupo. O segundo momento seria o 8 de janeiro. E aí nós temos alguns sinais apontados pelos investigadores da Polícia Federal. O primeiro, a utilização de granadas GL-310. Elas são utilizadas no treinamento deste grupo. Elas, no entanto, também são utilizadas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Mas os dois batalhões especiais que utilizam essas granadas não estavam, em um primeiro momento, atuando na repressão do 8 de janeiro. Ou seja, eram granadas daqueles que estavam destruindo os prédios públicos. Segundo o sinal, o uso de gradis como escadas e de mangueiras contra bombas de gás lacrimogênio são técnicas usadas também pelos kits pretos. Além, claro, de um sinal que é claro, utilização de luvas de couro na mão direita. Isso é uma maneira que os kits pretos são treinados para proteger no lançamento de bombas. E aí vamos para a Polícia Federal apurando uma terceira etapa da atuação deste grupo, que seria a desconfiança de que os kits pretos também teriam vinculação com o movimento para danificar torres de energia no Brasil inteiro. Foram danificadas torres em São Paulo, Rondônia, Mato Grosso e Paraná. A investigação sobre os kits pretos teve início após uma reportagem da revista Piauí do jornalista Alan de Abreu. E aí nós temos, então, este grupo que pode estar sendo investigado como um daqueles que perpetuou o terror, pelo menos aqui no 8 de janeiro, antes e depois. E a investigação está indo além deles, ou seja, na possibilidade de mais operações lesa pátria contra esse grupo, Tainá. Vamos chamar as nossas analistas todas? A Juju, Juliana, vamos falar da defesa, então, desse grupo, né? Você tem apuração sobre como é que eles reagem a essas investigações? Na verdade, Tainá, eu fui ali procurar no Ministério da Defesa como é que eles estão vendo essa investigação, pensando, claro, nessa relação aí com os militares, depois de tudo o que foi delatado por Mauro Cid. E o Ministério da Defesa, ali pelo menos na cúpula das pessoas que fazem parte ali, do alto escalão, me disseram que não, que não há uma preocupação. E aí, por que é importante a gente ressaltar isso? Porque há uma intenção ali do Ministério da Defesa de identificar pessoas específicas que fizeram parte desse movimento e são parte dos militares, né? Das Forças Armadas, para fazer exatamente aquela divisão que é importante, principalmente para o atual ministro, José Múcio, para dizer que a corporação não está contaminada, né? Então, identificando pontualmente quem dos militares fez parte desse movimento e colaborou com esse movimento, é uma maneira de fazer essa separação. Então, não há uma preocupação em relação à imagem, há, na verdade, um ponto de atenção sendo colocado ali pelo Ministério da Defesa, porque é a oportunidade, depois que Múcio pediu aquela lista e não recebeu, de fazer a separação de quem atuava ali dentro das Forças Armadas ou na reserva, né? Porque os que despreitos têm pessoas que participam da reserva e também ali da tropa de elite dentro do Exército é a oportunidade de fazer essa separação e de mostrar que, a partir dali, do 8 de janeiro, as coisas foram resolvidas, as pessoas vão ser penalizadas pelos atos, os militares, e a corporação segue com a sua imagem preservada. Essa é a ideia.